oi gente tudo bem com vocês então hoje eu vou explicar o porquê do canal está com poucos vídeos e está com pouco conteúdo estou planejando a mudança no canal com novos vídeos novas atualizações talvez uma espécie de vídeo diferente né é eu estou vendo é croma do vendo edição do vendo um monte de coisa e talvez o canal mude para melhor e talvez eu possa produzir vídeos não todo dia mas toda semana com os vídeos mais elaborados mais legais e algumas coisas mais interessantes tipo vídeo de top 10 algum desafio ou até o jogando algum jogo vamos vamos pensando nisso até conseguir achar algo certo porque meu computador está é um problema no áudio do microfone eu vou mandar arrumar e quando estiver pronto aí eu começo a gravar e eu tenho uma ajudinha para a edição e esse vídeo mesmo foi só para uma vizinha aqui do que está acontecendo e para você se informar se você ainda não está inscrito no canal se inscreve ativa o sininho que daqui a pouco algum dia desses você vai receber notificação de vídeo novo com novas novas coisas e talvez mude o nosso a minha e aquele negócio lá esqueci o nome a minha vinheta né que em quase todos os vídeos tem talvez mude e é isso espero que tenham gostado e tchau 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 tchau